E aí, olá pessoal, tem vídeo novo aqui no TRT das Gerais e esse é especial, tem Patufu! Pois é, estamos nessa luta aí contra o trabalho infantil e o Patufu tá com a gente! Oi pessoal, aqui é o John Lua, que é o nome é Takai do Patufu. E a gente tá aqui com vocês, firme nessa campanha, pela erradicação do trabalho infantil no nosso país. Criança precisa de escola, criança precisa ser bem cuidada, precisa brincar, criança não trabalha, de jeito nenhum. É isso aí. Vamos tocar uma música pra vocês. Ela está pronta pra mudar a sua vida pra sempre Já imagina como tudo vai ser tão diferente E aquele lugar lá na frente vai ser seu Mais um minuto e tudo que sonhou vai ser verdade Não há no mundo quem não entenda a sua felicidade Que possa dizer com certeza Que o lugar é seu Que é de quem nasceu Pra brilhar A hora da estrela vai chegar Agora ninguém vai duvidar Não hoje Não mais Nem nunca Jamais Ela está pronta Pra mudar a sua vida Pra sempre Maravilha! Parabéns! Obrigada, Fernanda Takai, John Lua Obrigada, Patufu É isso, estamos todos juntos Nessa luta contra o trabalho infantil Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal De dar aquele like, aquela curtida E até o próximo vídeo, pessoal Diga não ao trabalho infantil Não esquece de se inscrever aqui no canal E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí